Me falaram que nesse vídeo das sete vidas que o gato tinha, ele ficou só com uma. Vamos tentar entender o porquê. Eita porra, mas o que que aconteceu aqui? E onde esse gato tá querendo ir afinal? Jesus amado, ele tá tentando pular no telhado. E lá vem ele de novo. Tem que ser mais audacioso, tá ligado? Mais audácia, mais audácia. E eu quase, porra, eu quase consegui! Caramba! Mas eu tô achando que tu não vai conseguir pular aí não, hein? Acho melhor tu desistir. Porra, mas esse bicho é muito burro. Mas quantas vidas esse gato miserável ainda tem? Dizem que ele tá tentando pular.